Estamos mais uma vez aqui na Praia dos Corais da Penha, ali está o Seixas, Praia da Penha, ali a Barreira de Jacarapé, está um ventinho chato hoje, remada deu 1.6 quilômetros, ficou rodando por aqui até chegar no local que a gente queria, a água está um pouco suja, não sei se é a chuva, se é o vento, os catamarans estão ali, mas a água não está muito boa hoje não, está meio embaçada, eu dei uma nadada até ali naqueles corais ali na frente, voltei, vamos procurando outro local aqui, ver se a água está um pouco mais limpa, tem uma faixa de areia clara ali, mas eu acho que ali não é raso não, eu lembro que uma vez eu já fui ali, não tinha pé não, eu não sei se ali é um, tem um nomezinho que eu esqueci, não é uma área que entra água, que a água passa pelos recifes, feito um canal, como se fosse um rio dentro do mar, né, que faz aquele esturbilhão, mas enfim, as pedras do jacarapé já estão aparecendo, mas acho que hoje eu não vou lá não, beleza, só apareceu agora, é isso aí, Seixas está chovendo, mas Seixas é Seixas, com chuva ou sem chuva lá é pau, muito bonito, aqui tem que ter um solzinho e aliviar um pouco a ventania.